E aí pessoal, vamos falar sobre café? Se você está chegando agora, está procurando vídeos de métodos de extração de café, vou dar uma repassadinha aqui nos métodos de extração de café filtrado com a dor, com filtro de papel que a gente já falou aqui no canal. Já falamos do nosso tradicional Melita, que tem uma base reta com um buraquinho lá embaixo. Já falamos de um Melita mais moderninho, que tem uma base reta com dois buraquinhos lá embaixo. Já falamos do Clever, que tem uma base reta com um buracão lá embaixo e que pode ser aberto ou fechado para você ganhar um tempinho de infusão na sua extração. Já falamos da Rario V60, que tem um formato de cone e um buracão lá embaixo, que permite uma passagem mais rápida da água pelo filtro. E hoje a gente vai falar de um método que é diferente de todos esses, o Calita Wave, que tem uma base reta e três buraquinhos para passagem de água. Então, se você está chegando agora, corre lá na playlist que tem todos os nossos métodos de extração para entender como cada um funciona e escolher qual vai ser o próximo brinquedinho. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber um aviso aí toda vez que tiver vídeo novo. E hoje a gente vai entender como funciona o Calita Wave. Pessoal, Calita é uma marca japonesa de equipamentos de café. Nasceu aí na metade do século passado. E o produto mais famoso da Calita é o Wave. Calita Wave, que é esse coadorzinho aqui que tem de vidro, de cerâmica e tem o de inox para fazer um cafezinho filtrado, tá? Esse aqui é o Wave menorzinho, tem o Wave maiorzão para a gente fazer mais café. E o filtro que a gente usa aqui no Calita Wave é esse filtro de papel com essas ondinhas, por isso que chama Calita Wave, que parece uma forminha de cupcake, certo? É um filtro que tem a base reta, três furinhos aqui embaixo para a passagem de água e essas ondinhas na lateral. Ah, mas o que isso influencia na hora de fazer o café? Como vai ser o resultado dele comparado com os outros? Então vamos lá, pessoal. Comparado com o V60, que usa um filtro em formato de cone, que é o que a maioria compra primeiro aí quando começa a entrar no mundo dos cafés especiais. Aqui a gente tem um filtro cônico, que a passagem de água é mais rápida, mas que você já percebeu isso aí na sua casa, que o resultado do café varia bastante de acordo com a forma que você joga a água. Pretendo trazer um vídeo sobre isso em breve, como a forma que a gente joga a água influencia no resultado do café, mas você já percebeu isso aí na sua casa. Se você joga a água várias vezes, de pouquinho em pouquinho, o café fica um. Se você joga toda a água de uma vez mais rápido, o café fica outro, passa mais rápido. Então aqui o resultado varia bastante de acordo com o jeito que a gente joga a água. E a ideia do Calita Wave é o contrário. É ter uma extração mais uniforme, mais consistente, mais padronizada. Então a base reta e os três buraquinhos e as ondas aqui no papel, né? Que não deixam ele encostar totalmente no filtro, permitem uma extração mais uniforme. Em que se você definir uma receita, quantidade de café, moagem, quantidade de água, você vai conseguir repetir essa receita várias vezes com mais padrão. Porque a caída de água aqui pelos três buraquinhos é mais uniforme. Resumindo, independente do movimento que você jogar a água aqui ou da quantidade que você jogar a água aqui, a passagem de água pelo café vai ser mais uniforme. Mais uniforme e geralmente mais concentrada. Então aqui no Calita, usando menos café, a gente consegue fazer mais bebida mantendo o mesmo sabor. Então esse aqui é bem pequenininho, mas existe o Calita maior aí que você consegue fazer bastante café e fazer bastante café todo dia e mantendo a qualidade e o padrão desse café. Em relação ao equipamento, pessoal, esse aqui de inox é mais caro do que a gente está acostumado a pagar no RARV60. Os filtros são mais difíceis de encontrar. Não é todo mundo que fabrica filtro de Calita, mas é um brinquedinho legal, viu? Se você não sabe qual você vai comprar aí, já tem um monte de coisa, pode ser um brinquedinho interessante para você acrescentar na sua lista. E aí na hora de escolher, eu já compraria o maior, tá? Não compraria esse pequenininho não, porque o maior a gente consegue fazer mais café, servir mais gente, né? Fazer café bom tem que servir mais gente. E aí, pessoal, se você comprou o seu Calita, uma dica para você é armazenar os filtros, tá? Pode ser no próprio Calita aqui para ele manter o formatinho, ou pode ser em algum lugar aí como o copo, né? Que você vai deixar ele fechadinho assim. Lá na cafeteria a gente deixava num copo para ele manter o formato. Se você deixa ele lá solto assim, com o tempo ele vai perdendo a forma, um vai fazendo peso no outro, aí os de baixo vão perdendo a forma. E aí na hora que você encaixa aqui, pode dar uma zoada, pode dar uma dobrada no papel e você perder as ondinhas. Mas chega de falação, bora lá fazer um cafezinho aqui no Calita Whey. Que na caneca preta dá para a gente enxergar certinho as ondinhas do filtro. Então esse aqui menorzinho, a gente não vai fazer muito café, eu vou fazer aqui direto no copo de vidro para vocês conseguirem enxergar a extração. Primeira coisa, filtro de papel. Vocês já estão carecas de saber. A gente tem que escaldar o filtro, né? Para molhar o papel, esquentar o papel, esquentar o equipamento, esquentar o copo. E aqui na hora de escaldar o seu Calita, o legal é começar lá pelo meio, tá gente? Você garante que essa água aqui vai subindo, que vai molhar o papel. Se você tentar jogar em todas as bordas aqui, você pode zoar o filtro. Você pode jogar água aqui, aí o filtro vai dar aquela dobrada ali, aí você já perde um ondinha, você tenta corrigir. Prefira jogar água lá no meio, lá na bundinha do Calita. Essa água aqui você descarta, obviamente. Aqui eu já tenho pesado 15 gramas de café. Estou usando uma moagem um pouquinho mais grossa do que eu usaria no V60. Pode dar aquela chacoalhadinha para ele sentar certinho lá no fundo. Vou fazer aqui primeiro uma pré-infusão. para molhar o café, saturar o café, deixar a próxima água que vai vir aqui extrair tudo que tem que extrair desse café, liberar os gases do café. Para os 15 gramas de café, fiz uma pré-infusão aqui com 45 gramas de água. E aí agora a gente pode jogar o resto da água até chegar aqui no limite. Depois a gente mantém o fluxo fininho aqui. E vai controlando a água de pouquinho em pouquinho até chegar na quantidade que você quer. Então aqui para aqueles 15 gramas de café eu usei 225 ml de água. Que dá uma proporção aí de 1 para 15, né? Então quando a gente fala 1 para 15 a gente já imagina um cafezinho mais aguado, né? Com menos corpo. Mas pelo formato aqui, pelo tipo de extração do Calita, a gente vai fazer um cafezinho com 1 para 15 e vai ficar concentrado como se fosse um cafezinho com menos água lá no Rario BC100. Terminou aqui a extração, a gente já pode tirar o nosso Calitinha. E está pronto o nosso cafezão feito no Calita Whey. Essa extração aqui demorou mais ou menos 2 minutos e meio, tá pessoal? Então é uma extração relativamente rápida também. Esse tamanho aqui é o 155, o Calita maior é o 185, tá? O nome dos tamanhos do Calita. 155 e 185. Usamos 15 gramas de café para 225 ml de água. E aí você vai tomar o cafezinho do Calita e vai perceber que não parece que a diluição é de 1 para 15. Parece que ele é mais concentrado. Então você economiza café para fazer mais bebida. O resultado é bom. E você tem mais padrão, né? Mais uniformidade nas suas extrações. Se você já viu aquela máquina profissional de fazer café coado, mostrei ela aqui no vídeo, que eu mostrei os equipamentos que a gente usa lá na cafeteria. As máquinas da Ban, da Bravelor, né? Que a gente chama de Bat Brew, que são máquinas para fazer café coado em grande quantidade. Se você já viu essas máquinas, você já reparou que o filtrão delas é desse formato aqui. Parece as ondinhas do Calita Wave. A cestinha que a gente encaixa, ela tem a base reta e o filtro parece do Calita Wave. E ali a gente usa proporções que quando você vê o número são bem diluídas. Que dão a impressão de que vão fazer um café bem aguado. Mas na hora que você toma a bebida, você vê que não. Que dá para conseguir um resultado bem concentrado, bem gostoso, usando menos café e mais água. Que utilizam então o mesmo princípio do Calita Wave. O formato do filtro e o formato do coador. Então se você está pensando em investir em mais um coador diferente aí para colocar no seu cantinho de café, o Calita Wave pode ser uma ótima opção. Tem um de vidro à venda por aí no Brasil também, que é bem bonito, mas caiu e quebrou, né? Esse aqui você já sabe que vai durar o resto da vida. E vocês sabem que eu sou um grande defensor dessas coisas que duram o resto da vida. Então se você tiver alguma dúvida sobre o Calita, manda aí nos comentários. Se você usa o Calita, manda aí nos comentários também que receita que você usa para a gente testar aqui. Se você tem prós e contras aí do Calita, manda também. Vamos discutir. E se você quer sugerir algum método de extração que a gente não falou aqui ainda no canal, agora é a hora também. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para receber um aviso toda hora que tiver vídeo novo. E vamos falar sobre café. E vamos falar sobre café.